Investir fortuna no vestido de noiva, né? Legal isso? Eu também acho. Então você vai ser o mais elegante da noite, ó. Sem investir muito, né? Sérgio, se fecha. Neste momento eu estou recebendo aqui o Kiko Tassis. E ao lado dele, olha como que ele vem bem acompanhado. O Marcelinho Tiradentes. Marcelo Ribeiro. Então nós estamos aqui hoje para o nosso momento musical. É uma alegria receber vocês aqui. Alegria nossa de estar aqui. Aliás, nós não podemos deixar essa lacuna, não. Tem muito tempo que eu não venho. Não é? Não é? Então a gente precisa destreitar isso aí, porque as novidades são frequentes. E você que é uma celebridade no Leste Mineiro, todo mundo sabe, é uma grande referência. E eu com muito orgulho recebo você também. O Marcelo Ribeiro, né? Que já está fazendo uma história já com a música também. Sem dúvidas. Ele está fazendo uma serinha há muitos anos já. Não é? Então que bem. É, e mesmo independente disso. Ele tem a história dele independente da minha, porque ele já veio de uma banda, que era o Cartel, que foi uma banda extremamente de sucesso também, né? É. Então é sempre muito bom recebê-los no momento musical. Agora o Kiko Tassi, ele quem criou o Rock Noel. Bem, na verdade, essa criação desse rapaz aqui, do Pedro Júnior e do Henrique Magalhães. Exatamente. É mesmo. Ele começou em 88 lá no GPH, na boate do GPH. Foi o primeiro. E depois a gente tocou essa história um bom tempo, 18 anos realizando, em vários locais da cidade. Mas o Marcelo, ele faz parte da história, desde o início e de todas as edições que ocorreram. E inclusive vai tocar na noite de Natal, no Rock Noel. Por que que acontece na noite de Natal? Conta pra nós. A ideia do Rock Noel é ser um evento de reencontro dos amigos que moram fora da cidade, depois da ceia de Natal. O Natal já é uma noite especial, uma noite mágica já, de confraternização, de alegria. E a gente tem essa tradição já, comemorando esse ano, 25 anos de existência, o Rock Noel, de logo após a ceia, as pessoas irem encontrar os velhos amigos, encontrar os parentes, divertir nesse evento que a gente chama de Rock Noel. Esse ano a gente tem o Marcelinho, Tiradentes, com banda, que vai estar lá com a gente, fazendo mais um ano de história no Rock Noel. E além disso, a gente tem o 80 Futebol Clube, que é uma banda também muito bacana aqui da cidade. E como a gente faz na história já de realização de eventos, estamos prestigiando uma prata da casa, que é o Macaco Véi, uma nova geração, vamos dizer assim, do rock. Uma meninada muito bacana, lançou o CD deles recentemente, agora no Atiaia. Numa terça-feira, com 500 pessoas presentes... Nossa, que maravilha, hein? Muito legal. A gente não podia deixar eles de fora. Não, mas vocês saibam, porque o que acontece com ceia de Natal? É muito legal, as pessoas se encontram, os familiares se reencontram, né? Vem de fora, muita gente. Mas não é muito tarde, até porque as pessoas mais velhas participam. E depois também, com a tal da televisão, é um tal, vamos comer aqui, vamos fazer uma oração, aí vamos ver o que está acontecendo na televisão. E os jovens, eles ficam sem o que fazer. Exatamente. Na minha época, a gente ia pra casa do Ate e do Alide. Ô gente, a gente passava a noite lá, e meu pai ficava sem entender, mas saia no dia do Natal, na noite do Natal. Mas aí que está a graça. Já saiu, já orou, rezou com a família. Muito bem. Então, vamos procurar uma balada. Não é assim? E há 25 anos, e é bom a gente frisar também, a gente que viaja muito, quase lugar nenhum tem essa festa, e há 25 anos o Valadares já tem, a gente é pioneiro nessa história do Natal. Como é que vai ser a estrutura lá no Ilusão? Então, Tessa, a estrutura a gente pensou primeiro no Ilusão por ser um local que acho que combina com o Natal. É um local requintado, acontecem grandes eventos lá, um local climatizado, esse calor de Valadares e região, passa a ser mais uma atração à climatização da Ilusão. Então vai ser uma área que vão ter três ambientes distintos para o público, a gente tem uma área de camarotes, a gente tem uma área de mesas, e a gente tem uma área de ingressos em pé, vamos dizer assim, de pista, né? A gente fez isso pensando pelo seguinte, igual como você colocou agora, acaba a ceia, aí os filhos querem, mas os pais também querem ir. E a gente sabe que com essas atrações, com esse local, se a gente não tivesse a mesa, teriam pessoas que talvez não iriam. Então a gente fez isso pensando em agradar a todo o público que tem interesse e que vai estar junto com a gente no dia 24. Eu vou. Com certeza. Ah, mas vou mesmo. É, eu sei, eu sou animada. É, sem dúvida. Depois da ceia, ó, Rock Noel, estaremos lá. Isso aí. Agora, é claro que vamos cantar daqui a pouquinho, vamos ouvir esses músicos maravilhosos. Eu só vou chamar mais um intervalo, antes, convidando vocês para visitarem o bar e restaurante do Beto, que hoje tem feijoada lá, gente. Vocês conhecem? Vamos passar lá e almoçar, então.